Desculpe, Dersi, você sabe que eu te adoro, né? Mas eu não gosto muito de mulher que fala palavrão, não, viu? Quer dizer que você nunca falou? Não, eu não falo, não. Quer dizer, se você der uma topada numa pedra, você vai dizer... Ah, que gracinha de pedra! Peraí! Mas na cerveja elas concordam. Antártica é melhor. E não se fala mais nisso. Que baita cerveja! É verdade, é uma bruta cerveja. Falou! Falou! Não, Dersi, falei... Falou! Eu falei bruto. Bruto é uma coisa que...